Olá pessoal, tudo bem? Sou a Martínez. O assunto de hoje não é nada legal, é um assunto bem complicado, bem triste, bem desumano, que é sobre o comportamento da ditadura cubana com os animais. No começo desse mês de novembro, a família real da Espanha visitou Cuba. Só que uns dias antes deles chegarem, a ditadura mandou os policiais e pessoas do governo deles a saírem pelas ruas de Havana, colhendo os animais, os cachorros de rua que estavam em Havana, porque tem muitos. Para que eles decidiram fazer isso? Para disfarçar um pouco a miséria, a pobreza e o caos que reina lá, antes da família chegar, da família real. Pois bem, dá para ver nas imagens que eu vou colocar aqui no vídeo, a forma desumana, como eles pegaram esses animalzinhos indefesos, pegaram pela pata, de cabeça para baixo, na frente de escolas, onde crianças viram essas cenas. E aí, minha pergunta, o que essas crianças do link Cuba estão aprendendo? A matar animais? A tratar mal os animais? Cadê o amor? O amor a ditadura não ensina? Alguns defensores de animais em Cuba se revoltaram com essa situação e tomaram coragem. Que raro isso, pois podemos ver que os cubanos têm medo de repressá-los, então não vão às ruas, têm medo do que a ditadura pode fazer com eles. Mas dessa vez, eles encorajaram um grupo pequeno de 15 pessoas e foram na frente da casa, parece uma casa abandonada, onde esses cachorros estavam. Eles foram com cartazes, pedindo para as autoridades darem esses cachorros para eles cuidarem, que eles se comprometiam a cuidar, porque se não me engano, em Cuba não tem ONG de animais. Então, assim, eles relataram que os animais, dava para ouvir, eles assim, gritaram, chorando mesmo, sabe? De sofrimento. E é uma massacre, eles mataram esses animais, assim, mataram para se livrar deles. E é um absurdo isso. Aí, meu questionamento é o seguinte, esse assunto repercutiu muito nos jornais de língua espanhola. Só que, e os brasileiros, esses defensores de animais, cadê? Porque até agora não vi nenhum se manifestando. Esses defensores, né, dos direitos humanos e direitos dos animais, que são fãs da ditadura comunista de Cuba, do Fidel Castro, cadê? Eles não vão se revoltar contra esses absurdos, essa massacre de cachorros?